Felinhos, dúvidas frequentes, Target Race, a sua dúvida, a nossa resposta, na verdade é do Padre, né, ele que consegue agradecer aqui com autoconhecimento técnico, luxo, quer se apresentar, Padre? Não preciso. Tá, outra coisa, nós só vamos marcar agora é sério, vamos falar, Feiros, vamos escolher um dia que você tá mais luxo, sei lá na motosprint, vamos embora. Não, é sério, é sério, Adil, os caras já tão na pegada aqui. Tão exigindo? É, é exigência, porque se você nunca se apresenta, os caras não sabem o que você é, eles não têm ideia, não parece que você é. Será que a gente pode fazer uma troca? Qual que é? O pessoal manda um quitutinho aqui pra mim, porque gordo adora comer, né? Então, pô, vai, já, agora você é. E em troca eu me apresento. É isso, bom, Feiros, ó, contato tá aqui embaixo, segue eles no Instagram também, você sabe, né, sempre eu falo a mesma coisa, vamos lá. Tem perguntas que já tá repetitivo, segue aqui nossa playlist, tá no Dorval Responde, assiste todos os vídeos, porque tem muita, o Padreli consegue fazer toda aula, uma aula de física com química, de repente ele vai, meu, vira astrólogo e assim vai e fica. Então, é o seguinte, eu separei as que tem mais like, mesmo esquema, separei as que tem mais like, tal, e vamos que vamos, e é isso. O Tommy Leverga. Tommy Leverga? Verga. Uma pergunta para o Padre. Peguei estrada com uma Seji 160, punho virado o tempo todo, 1.200 quilômetros. Putz. Forcei o motor ao tentar a velocidade sempre nos 100 quilômetros por hora, ou o motor aguenta bem mais esse uso severo? Ou o motor aguenta bem esse uso mais severo? 1.200 quilômetros. É. De. Grifo. Quando a gente fala grifo, tá? É a mesma coisa que pegar uma ferramenta grifo, pôr no acelerador. Soltar o grifo e deixar, né? Até o máximo. E aí, Padreli? É, é assim. Eu já vi o Tommy Lee acelerando por aí. Porque meu tio teve uma na estrada, que a gente tava voltando de Cafuava, calando a bandeirante, irmão, parecia um pernongue ali. É. Teve uma hora que o som, velho, ficava, sabe quando fica ressoando, fica assim, ó. Era é, mas ficava assim. É, 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 é. Tipo, ficava indo e voltando, velho. Porque... E o motor assim, já, ó. Fala pra... Vai. É assim, ó. A CG... Vai até sem óleo. É uma moto muito bem resolvida, né? Tem... Puts, é muito grande o número de vendas. Então, a Honda... Já passou de 20 milhões. Acerta tudo, porque são tantos feedbacks, né? Que os clientes, as concessionárias vão passando, que eles vão evoluindo, vão refazendo o que não tá legal e deixa a moto muito bem construída, muito resistente. Então... A cupins. Só que assim, é uma máquina, né? Isso que você fez 1.200 quilômetros o tempo todo de cabo enrolado judia. Então, a vida útil diminui. Ela aguenta, mas a vida útil diminui. Então, você acha que ao invés de ela aguentar 300 mil, ela vai aguentar 220? Tipo... É, não. Nesse... Nesse... Nesse ritmo alucinante. Nesse ritmo aí, ele não vai aguentar os 220. Até teve bastante resposta. O cara falou assim, irmão, faz o seguinte, ó. Tem um bom lá embaixo. Faz o seguinte, dá tudo. A hora que você vê que grudou a calopla, deu tudo, volta só um pouquinho. E aí você vai estar... Aí ela aguenta. Não, é. É judia. Tá. Ela foi construída para o dia a dia, para viagens curtas. Agora, 1.200 quilômetros em regime máximo de rotação é muito para qualquer motor. Sim, é que a CG aguenta, né, Padre? É um tanque de guerra, né? É um tanque de guerra. É a Grécia, vê a Grécia, vê a Grécia. Eu até pensei uma ideia. Galera, vai entender. Eu queria pegar uma CG 98, uma roxinha. Aquela que para no farol, a lenta, que o farol fica meio... Tipo, sabe, fica conforme o RPM. Que o farol ainda não é ligado na bateria. É isso, ele fica assim, ó. Sabe? Tá. Levar uma moda dessa para o Moto Carreira. Você não sabe que evento que é, mas é um evento maravilhoso de moto que você deveria ir. Tá? Que... Eu lembro um pouco do MotoGP. O pessoal vai lá e fica atirando de giro o tempo inteiro. Eu pensei, mano, tipo, os caras estourando todas as motos. Eu pensei, pegar uma dessa. Tipo, disputa de rapper. Chegar no final e falar, onde é o palco? E vai pra cima. Pessoal, agora eu vou ligar a minha. Tirar o óleo, colocar no escape, ó. e cronômetro, ela vai dar uns 10 minutos a hora que ela estourar joga o microfone aqui e sai de costas porque meu, não vai ter moto que vai aguentar com a CG né acabou, já era, você gastou 180 mil na sua pra destruir, você gastou 140 eu gastei 2,200, tá sem documento tá atrasado com as mundo e aqui ó, ganhou de todo mundo o que você acha padre, vamos fazer essa? você vai comigo? tá bom, beleza vamos pra próxima então que você prefere Anderson Pereira comprei uma Mazel X6 R6360 está com 2.100 km feito o amacinhamento conforme o manual 300 km a 4.000 RPM, tudo perfeito quando eu saio de manhã deixo ela ligada sem acelerar só pra esquentar até uns 70 e 80 graus teve um dia que eu comentei isso no canal que é bom deixar um pouquinho fumaça de injeção, um pouquinho só é legal e aí eu saio surce, sem forçar nada modo tiozão mas eu percebi que de manhã sai uma fumaça no escape mas nem está úmido nada sai uma fumaça branca e o óleo também não abaixa nem uma gota mas eu fico um pouco caldo com essa fumaça isso é só na lenta é normal? ou eu preciso atacar a atualizada pra ver se tá acontecendo? salve Durval salve padre é nozes ao ao é normal é água é vapor d'água pode ver que a fumaça quando sai do escapamento ela se dispersa ela some rapidinho é água eu falei que era normal mas como tinha muito light eu trouxe é que assim aqui no Brasil é obrigatório ter álcool no combustível é lei não é que será que vai ter ah mas eu só uso pódium tem álcool do mesmo jeito toma tá é V Power Racing Octa Pro todas possuem álcool porque é lei o combustível a gasolina ter álcool adicionado então o álcool agora vem palavra difícil né é higroscópico humm ele atrai a umidade a umidade que tá no ar certo ele atrai leva pra dentro do tanque e o tanque joga lá no bico injetor e o motor consome essa umidade essa água né junto com o combustível e quando você liga também tem água dentro do escapamento acumula essa umidade dentro do escapamento então quando você funciona o sistema de escapamento o catalisador abafador de ruído começa a esquentar e a água que está no escapamento começa a evaporar e a que está no tanque vem né pra dentro do escapamento também evapora e sai depois que ela esquenta para por quê? o escape já está quente aquele acúmulo de umidade que estava no escapamento já sumiu já evaporou e já saiu aí aquele pouquinho que vem com o combustível a gente não enxerga tá desligou fica lá dentro do escapamento combustível umidade tal quando liga sai uma fumaça ela se dispersa muito rápido some e isso é normal tá por causa do nosso combustível vai ver que no dia de frio isso acontece mais num dia de verão acontece com menos intensidade mas não tem problema nenhum não precisa ir atrás da concessionária se preocupar ah meu motor está ruim tá perfeito é água isso vai acontecer no carro se ele tiver um carro vai de manhã lá da partida vai lá atrás do carro vai sair a fumacinha no carro é normal não tem problema nenhum tá maravilha beleza pode ir para a próxima então o João Vieira fala filho fala padre sou seguidor assíduo diretamente de Portugal toma vai mandar a moto para casa tem uma R3 2020 com slap on a Krapovich estou a pensar você vê que é de Portugal colocar filtro KN tenho muita curiosidade em instalar um rapid bike easy só para dar aquele tchan o que o padre tem a falar do rapid bike easy já respondeu não foi bom o escapamento que ele colocou um luxo parabéns colocou uma ponteira muito legal vai colocar um filtro esportivo tudo bem a moto se auto ajusta ainda mais ele está em Portugal a gasolina lá não tem álcool então a moto fica bem redondinha o rapid bike ele corrige algumas imperfeições do mapa então se perceber que tem uma faltinha em um certo agora eu vou falar TPS é o sensor que mede o quanto a gente está acelerando perfeito então quando eu falar TPS é a mesma coisa que falar acelerador então o rapid bike vê quanto a gente está acelerando e qual a rotação do motor ele cruza numa tabelinha esses dois dados são dois vetores aqui aceleração versus rotação então cruza e ele fala nesse ponto a gente sabe que a mistura é pobre quando coloca escapamento e filtro nesse outro ponto fica rica então o rapid bike corrige isso e ainda te dá a opção de usar um kick shifter é muito legal mesmo a moto se auto adaptando o rapid bike consegue melhorar um pouco o mapa adequar um pouco melhor o mapa para aquela configuração que está a sua moto que é o escapamento e o filtro só que não ele sozinho o cara tem que regular o rapid é que esse easy que já é o fácil ele já vem com os mapinhas pré-determinados ah e você escolhe lá Krapovic SDPO e para eles que estão na Europa funciona bem porque tem mapas assim para a Europa já é isso aqui você vai botar só Krapovic com filtro para o Brasil não tem porque é o único país que enfia um puta monte de álcool na gasolina então quando o pessoal instala Power Commander Basas Rapid Bike que fala tem esse mapa pronto pode ver que não existe lá na tabela mapa Brasil tem mapa Europa mapa Estados Unidos e aí praticamente ele já usa e já era é então para nós não dá para eles lá em Portugal é legal beleza você vai abrir agora e o para nós aí tem que ajustar aí tem que ajustar tem que ir para o dinamômetro colocar o leitor de sonda o Rapid Bike o Basas o Power Commander eles tem e aí você acha que faz isso ou vai no remap? é a mesma coisa é assim o que o o remap tem de melhor vamos dizer assim porque vai depender de um técnico ajustar o mapa tanto no remap quanto no Power Commander no Basas no Rapid Bike é alguém lá trabalhando o mapa quando você coloca um módulo auxiliar que é o Rapid Bike as vezes cria um delayzinho eu lembro isso aí então a informação imagina que você desliga o chicote da moto que está lá no bico injetor e liga no Rapid Bike e pega o chicote do Rapid Bike e liga no bico injetor o da vela a mesma coisa desliga o o fio da bobina liga no o Rapid Bike e o fio do Rapid Bike você liga lá na bobina da moto então o que esse módulo auxiliar faz vou dar um exemplo o módulo original da moto fala assim olha você está a 5.000 RPM a 50% de TPS que é o TPS é o acelerador a moto está mandando 10 milissegundos de injeção porque o módulo ele não entende volume de combustível é tempo então ele fala olha você vai liberar para o motor um segundo de combustível então o bico abre por um segundo libera combustível e fecha só que um segundo é uma eternidade são milissegundos mili 10 a menos 3 a virgulinha vai correndo é uma aula com o pessoal de tudo quanto é quase para o cara que não consegue nem ensinar o nome é bom assim é bem rápido é um pulsinho muito rápido que o bico injetor dá então imagina o módulo fala olha nessa rotação e nessa aceleração manda 10 milissegundos de combustível o rapid bike vai lá e fala assim não o cara que me programou mandou eu colocar 10% a mais então ele vai lá e coloca 11 milissegundos de combustível entendi só que ele teve que ler a informação do módulo transformar essa informação e mandar para o bico e aí nisso tem uma perdinha quando é no módulo já é mais rápido quando está direto no módulo da moto fazendo o remap esse delay essa demora para processar a informação transformar e mandar para o bico e para a bobina não existe porque é o próprio módulo fazendo o trabalho dele e informando o bico e a bobina quando tem o módulo auxiliar tem aquele tempinho de processar a informação transformar e mandar para o bico e para a bobina como ele colocou a ponteirinha vai colocar o filtro essas alterações mecânicas que ele fez que é a ponteira e o filtro eles liberam o fluxo de ar então ele tem um fluxo de ar maior dentro do motor e aí o rapid bike vai colocar mais combustível e se em algum ponto sobrou combustível ele vai tirar e aí a moto vai ficar redondinha então ganha potência porque não é o rapid bike que coloca a potência quem colocou a potência foi o escapamento e o filtro que aumentou o fluxo de ar ele só vai lá e protege o motor deixando uma mistura bem legal e como ele deixa a mistura sempre perfeitinha em qualquer faixa de rotação e aceleração a moto fica até mais confortável de andar mas teoricamente o remap ele acaba sendo bom ele é interessante porque você tira algumas peças extras que você teria que colocar e tira um remap não tem nada extra não instala nada mais na moto o problema é se o cara prendeu o mapa original e fazer alguma coisa já era o que acontece num remap não vou generalizar porque tem muita gente boa fazendo aí mas tem gente que pega o mapa pronto que vem da Europa o mapa pronto que vem dos Estados Unidos e instala e aí o mapa veio pronto para o combustível deles não para o nosso e aí a moto não fica legal entendi então é o que eu falei tanto o módulo auxiliar que é Rapid Bike Basas Power Commander tem um monte de outras marcas estou falando dessas três que são as mais famosas mas depende de um técnico ajustando e o remap a mesma coisa não perfeito o padrão mas assim e tem muita gente que pergunta isso em todo vídeo tem estarei o ponteiro preciso fazer remap então aí eu vou dar o exemplo a gente fez na 6 e não tem nada não tem nem remap por exemplo a própria o Vira é uma que não tem remap não tem nada tem filtro o escape a gente passou no dinamômetro viu que estava um luxo e não foi de nada ela se autoajustou então assim nem todas vai precisar e aí eu falo como que você vai descobrir se precisa ou não precisa dinamômetro não tem outro jeito dinamômetro leitura de sonda porque as vezes os caras ficam assim coloquei isso aqui precisa não tem como saber se você não testar onde dá um momento é que assim vai aí pra um lado mais de competição de preparação existe um equipamentinho é um data logger é um painelzinho que a gente coloca na moto e liga uma sonda lambda de banda larga nesse aparelhinho então tem a sonda lambda que é o sensor de oxigênio original da moto a gente faz um outro buraco no escapamento e põe uma segunda sonda que fica mandando sinal pra esse aparelhinho data logger que é um aquisitor de dados e ele fica gravando o tempo todo então esse aparelhinho tá ligado no TPS que é o sensor do acelerador na rotação do motor pegando a rotação do motor então ele te mostra em tempo real e depois via software no computador você pode reler o que está acontecendo olha você estava tanto de aceleração com tanto de rotação a sonda leu mistura pobre olha nessa situação aqui que você estava dando limitador a mistura ficou rica e aí são informações que um preparador pega tá pra ajustar a moto então ele não precisa de um dinamômetro é um data loggerzinho eu tenho os dois escuros você fez você chegou a fazer mas agora você vai nossa agora mas isso é coisa pra preparador tudo bem mas você acha que o cara da rua precisa fazer isso? não pelo amor de Deus você vai matar todo mundo o pessoal da rua coloca aí o escapamentinho ajuda aí pelo amor de Deus agora vai vir ajuda procura uma oficina de confiança tá vai lá porque o cara a pergunta do cara eu já vi eu já estou vendo ele em casa ele colocou um ele é Exaust e colocou o filtro e acabou ele nem colocou o filtro ele só colocou aqui e aí vem precisa fazer o remap? é não não só ponteirinha e filtro a motinho se autoajusta ainda mais ele em Portugal e aqui no Brasil? lá aqui também as R3 todas que a gente instalou aqui eu passei no dinamômetro nenhuma precisou a 6 também funciona vem pra caralho a minha já 400 já várias as X6 a minha 636 escape a crapa full aí você vai não é carbox a ponteira ela é a crapovic só que de tanto eu cacetar ela e eu gostar aí o Rogério é o único que consegue salvar a ponteira aí eu falei não faz carbox lá mas é uma crapa colocamos tal não sei o que perfeito aí eu vi por exemplo é um carbox também colocamos e perfeito e é full também é que você fez o Guery ali embaixo né você fez o Guery Lise então mas não precisou então para o cara saber se precisa ou não ele precisa passar no dinamômetro certo é bom porque o cara também não vai fazer um furo segundo no escape e fica procura uma oficina tem leitores né mesmo que não tenha um dinamômetro você conhece alguma aqui pelo Itain alguma coisa não conheço tá beleza então vamos para a próxima maravilha Fernando Palmertson de Martinho de reticências pode ser bunda pode ser bola pode ser boca não sei é o seguinte é o seguinte fala Padre fala Durvalindes é bola então Durvalindes é vai continua é que eu sou bonito é isso é Padre tem uma R1 que esquenta muito porém normal das R1 entre parênteses mas na cidade isso me incomoda demais e o que eu poderia fazer de modificações fluides e airfins para segurar essa onda valeu Padre Durvalindes no final fiquei tipo Durval com Pix é empadre e touch é você a R1 ela trabalha com motor bem quente o pessoal às vezes reclama que vem um ar muito quente nas pernas mas ele tem que observar o painel tá se não está tendo sobreaquecimento não está tendo aviso no painel de superaquecimento não há o que se preocupar a ventoinha entra com 103 104 graus se está entrando a ventoinha resfriando é assim tá ah eu queria ver se eu posso fazer algo que ajude pode tá ver se não tem uma tela de proteção no radiador que nós já falamos muito fechada porque ela prejudica o fluxo de ar no radiador e aí a temperatura fica mais alta se o aditivo o fluido que a gente usa é de boa qualidade se não está com água só porque um fluido de qualidade ele ajuda na troca de calor então usa um bom fluido e tem um aditivo da Motu que se chama Moku esse Moku ele auxilia na troca de calor então você coloca uma quantidade muito pequena de 3 a 5% do volume que usa no sistema de arrefecimento e a propaganda é que é não é que ele reduz 15 graus até 15 graus dependendo do sistema de arrefecimento então e funciona tá então se ele quiser verifica se não tem uma tela muito fechada na frente do radiador verifica se está com bom fluido e se quiser adicionar um pouquinho de Moku lembra é ler o frasquinho é de 3 a 5% do volume tá ah qual é o volume tem um aplicativo da Motu que você pode baixar no celular e ele mostra o volume total que o sistema de arrefecimento de cada moto usa mas no seu cara tipo o manual também vai mostrar o volume também o manual mostra o volume ele faz a continha de 3 a 5% e coloca lá que ajuda ah vai parar de vir aquele ar quente não vai amenizar um pouquinho vai baixar um pouquinho a temperatura mas é assim você baixou 5 graus nossa o radiador estava a 100 graus agora está 95 já ficou bom pra caraco ajudou mas você vai sentir aquele ar quente não mas já ajudou muito se fizer isso está com um negro verifica isso tá e aí depois disso não tem mais o que fazer tá aí você acha que só a venda compra um macacão mais grosso não maravilha não tem mais o que fazer não tá bom então eu vou pra próxima que é o Rodolfo Reis RR hashtag 02 já tinha um na frente qual será que ele tem a BMW S1000RR não sei a CBR 1000RR mas ele mandou polêmica você gosta de polêmica? manda é faladorval e padre o manual multimarcas da sabedoria é o seguinte como prevenir trincar o cabeçote da CB300 e XRE ele me ligou aqui essa semana ele fez isso? ele ligou aqui fazendo essas perguntas ele ouviu então então tá então calma Durval pergunta para o padre se fizeram remap na ECU dessas motos pode prevenir isso? já que um dos problemas é a alta taxa de compressão e pré-ignição e se fizeram um partilhamento com uma lâmina de 0,20 também previnem para que não haja o enforcamento das válvulas com aquecimento pergunta para fechar a questão das motos trinca-ferro grande abraço e obrigado ele perguntou tudo isso aí? perguntou pode ser coincidência pode ser que foi outro que ligou mas foi a mesma pergunta então é ele mesmo é ele mesmo? é você mesmo? é do sul eu lembro que ele tinha sotaque era do sul deixa eu ver a foto aqui é a foto é do sul a XRE a CB XRE é tá mas beleza elas tinham esse problema de trincar cabeçote a Honda trocou a vela de ignição colocou uma vela que a rosca é mais fina para aumentar a parede do cabeçote e só que assim tem o pessoal que faz um uso não é um uso é um abuso por exemplo o Tommy Lee Verga é se pegar a XRE lá é 1200 km vai trincar tá entendi tá então é assim não dá você acha que não dá para ficar andando no pau se ela dá 150 não pode ser 147 o tempo todo tá bom beleza já entendeu então a Honda fez uma correção no cabeçote e sabe resolveu 80% dos casos aí você fala pô mas sobrou 20 então é que tem um pessoal que abusa primeiro não faz manutenção não troca óleo não ajusta uma válvula né então já tá aí um erro e segundo é o que eu falei não faz um uso faz um abuso da moto né então usa a moto de forma abusiva dá limitador pega 1200 km 1200 km acelerador aberto né de Tommy Lee Tommy Lee Tommy Lee essa então aí qualquer moto sofre né com esse uso abusivo e assim ele fez um monte de perguntas remap remap pastilhamento certinho é o pastilhamento é a regulagem da folga da válvula é o que eu falei a manutenção é obrigação do proprietário ele tem que seguir o manual do proprietário toda vez que pede para ajustar a válvula mas tem até um período de quilômetro que faz o pastilhamento né sim ele precisa ir lá na oficina e fazer o ajuste tá então ele falou ah vou aumentar vou colocar 0,20 não é aumentar ou diminuir a folga coloca o que a fábrica pede tá é que o pessoal fala assim não é que eu ando a milhão então ela anda sempre muito quente eu vou pôr uma folga um pouquinho maior que compensa né a dilatação do metal vou falar a Honda como eu já disse na pergunta anterior ela vende muita moto então o feedback das concessionárias dos consumidores é muito grande então ela tem muita informação sobre todos os modelos e os engenheiros calcularam essas folgas sim tanto é que eu acho que o modelo novo avalia o modelo novo e eu acredito que já melhorou bastante eu fico constrangido de mudar uma folga que o engenheiro colocou você fica constrangido? e por que o Rodolfo não está constrangido? eu falo o cara estudou ele calculou ele não jogou lá ah essa aqui eu vou lançar com 0,25 de folga você fica constrangido então então não é assim eu quero eu acho melhor eu vou fazer e por que as pessoas não ficam constrangidas Padre? sendo que elas sabem não sabem nem 10% você sabe por que que elas não ficam tudo bem todo mundo aprende todo dia é verdade não tem ninguém sabendo tudo eu sei mas eu adorei isso que você falou que agora eu achei incrível obrigado eu só repasso aqui o que eu estudei e o que eu escutei de engenheiros livros escritos por engenheiros manuais manual também é um livro escrito por engenheiros então eu só repasso o que eu já aprendi lendo eu não estou falando nada então o remap não e a regulagem também não é assim fazendo um uso normal e mantendo a manutenção em dia ela vai embora é que ocorrem alguns abusos no uso e um abuso em não fazer manutenção ah lá no manual está falando para trocar o óleo a cada 1500 em uso severo ah não mas o meu uso não é tão severo assim eu vou trocar com 5 ah eles pedem esse olhinho mas eu vou pôr esse outro aqui que é um pouco mais baratinho a única coisa que tinha do abuso e uso era na CA na época é tinha e só mas assim mas é o seguinte o padrelho não entendemos então é assim tudo isso que ele falou não vai resolver uma trinca numa condução abusiva pode colocar folga grande o motor vai ficar barulhento menos potência porque se tem mais folga menos abertura da válvula então o remapeamento ah vou enfiar gasolina vai começar a perder potência carbonizar vela cabeça de pistão então assim eu falo assim poxa está fazendo um uso abusivo de uma 300 ao invés de ficar gastando com remapeamento com pastilhamento escapamento compra uma 500 é outra dica que eu posso te dar filho beijo é você a moto dá 150 perfeito não dá 120 você tem margem para fazer motor passagem você está num negócio bom tal dá para chegar lá depois tira ah 120 acredito que não vai tira 30 de quilômetro de todos os máximos que você ouviu que eu tenho certeza que não vai estourar e toma cuidado porque tirar 30 de uma ZX10 de uma CBR1000 mas também não vai estourar 270 é difícil 260 é um pouco perigoso não mas eu estou falando de baixa sim não beleza então tá então se você tiver com uma 10 ou com uma 7 tira 100 pronto mas mesmo a 200 também é foda tira 150 tira 170 está 120 de novo tira 180 aí está 120 de novo 120 não vai quebrar nunca 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 bom Padreli eu acho que é isso aí que a gente já está chegando no mês final os caras gostam até de uma hora de vídeo mas eu acredito que esse timing gera saudade gera carinho amor tudo você gostou? até saudade já está gerando os caras têm saudade você sabe os caras chegam às vezes e falam assim cadê o dúvida frequente? culpado tem 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 então Padreli de novo obrigado mais uma vez sempre eu que agradeço sensacional ter você no canal e a forma que você explica o jeito que você traz a informação é impressionante todo mundo entende isso é maravilhoso e você quer mandar um beijo para alguém? não hoje só vamos falar do Pedro que deixou a motoca aqui aí Pedrão perdeu o DB Killer Pedrão não chegou ainda abraço beleza Pedrão então parabéns pela máquina essa aqui ainda vem com o orelings aí sim essa é a chique mesmo ou ele mandou colocar? não caramba aí sim né porque tem a versão que vem mesmo aí sim bom filhos Target Race o endereço está aqui embaixo o Instagram também é nozes e aguardo o próximo né se tem sua dúvida escreve aqui no comentário que a gente vai selecionar a mais que tiver mais like enfim eu sempre faço isso todo o vídeo perfeito? que gaidinha feliz obrigado de novo hein obrigado vocês valeu Tchau Tchau Obrigado.